O meio ambiente é uma das nossas principais riquezas. Nossos rios, nossa fauna, a flora, são ativos mundiais. No entanto, maus empresários, pessoas de visão curta, conspiram cotidianamente para prejudicar a nossa natureza e acabar com essa riqueza que é única, só nossa. Contra esses, a força da lei é a principal arma. O crime ambiental é tão ou mais prejudicial que um estupro, um homicídio. A morte da natureza ofende a mim, ofende a você, a toda a coletividade. A gente pode até não perceber, mas somos roubados em nossa dignidade toda vez que alguém despeja resíduos diretamente na mãe terra. Daí, senhores, a importância dos órgãos fiscalizadores e a polícia ambiental punir com rigor estes maus empresários. Eles jogam contra todos nós, além de reduzir a vida útil do nosso planeta. A Amazônia é nossa, mas precisamos saber respeitá-la. Uma boa noite.